Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? É que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? É que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Você é minha alegria Você é minha falta Que Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, Você é minha doce amada, minha alegria, Meu ponto de fada, minha fantasia, A paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, Um louco alucinado, meio inconsequente, Um caso complicado de se entender. É o amor. Que mexe com minha cabeça e me deixa assim, Que faz eu pensar em você e esquecer de mim, Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Que veio como um tiro certo no meu coração, Que derrubou a base forte da minha paixão. O dia em que eu saí de casa, Minha mãe me disse, Filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, Olhou em meus olhos, Começou a falar Por onde você for, eu sigo com o meu pensamento, Sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, Que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, Os meus motivos de sair de lá, Mas ela sabe que depois que cresce, Um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, Mas o destino quis me contrariar, E o olhar de minha mãe na porta, Eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia, A minha mãe naquele dia, Me falou do mundo como ele é, Parece que ela conhecia, Cada pedra que viria por pé, Sempre ao lado do meu pai, Da pequena cidade, Ela jamais saiu, Ela me disse assim, Meu filho vá com Deus, Que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu, Os meus motivos de sair de lá, Mas ela sabe que depois que cresce, O filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, Mas o destino quis me contrariar, E o olhar de minha mãe na porta, Eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta, Eu deixei chorando a me abençoar, E o olhar de minha mãe na porta, Eu deixei chorando a me abençoar. Amém. 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 Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração, que já deixei de te amar. Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri, vendo você me deixar. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei. Que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei. Que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu corpo, sinto seu corpo, sinto seu corpo. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. Quando você fala, tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, sinto que respiro Mentes tão bem, que parece verdade O que você me fala, vou acreditando Mentes tão bem, que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Amém. 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 Você pode encontrar muitos amores. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar com um verso triste de paixão Em cada sonho viverão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Encarna sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Eu vou ficar com um verso triste de paixão Viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão E em tua moda Um gostar, morar de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Mais uma vez ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Me machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Não mais ele vai te bater Não mais ele vai te bater Não mais ele vai te bater Soledão Soledão palavra forte O amor é maior Soledão é tão doida A dor é bem pior Soledão é dor sofrida Machuca e castiga Sempre um coração Fala por falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura De amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração Eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura De amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração Eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Só quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor Que o seu amor Em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho Que fingir Se a minha boca morre De vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo Que não devo te amar O meu coração Me diz que Ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia Alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia Alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou Sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um morro de saudade Quando você soube Dá uma vontade De gritar Seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar Seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar De vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Vou a vida Vou a vida Por um beijo Quero ter Você na mim Vou a vida Por um beijo Quero ter Você na mim Eu te amo 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais pra não E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais pra não Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina 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 O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Solta você Seus olhos verdes Espeito Espeito Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina Menino Você Tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Eta, Eta, Eta Que our brain É igual que asgeneration Eta, Eta Menina bebendo, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Meia-noite no meu quarto, ela vai fugir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta a vir Você vem, não sei de onde eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina bebendo, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Menina veneno 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 Por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia A sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite Estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por nós Por nós dois Por nós dois E na solidão me agarro a qualquer coisa Ainda resta Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença Novamente Seja como for Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noite E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças As lembranças A distância As lembranças 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 E eu não vi, o inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Terrer do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores sem vida Eu quero viver a 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 vida Outra vez Meu coração te procura Eu quero viver a vida Vem viajar Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor Amor que vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você Preciso de você aqui Amor eu sou seu defendente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer É mais um dia sem você É mais um dia sem você Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se acaba de ir, é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer, é mais difícil de esquecer Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se acaba de ir, é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Não quer parar de machucar Sentimento vai por dentro Teu coração não quer ninguém No teu céu ou no teu lugar Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Coração divide em dois Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim É uma invasão no dentro de mim A sonda conta agora Chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Eu quero acordar sozinho Eu quero acordar sozinho Eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Nossos caminhos já não tem Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai Vai Amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Use Outra saída Pra que fingir que sofre, eu sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente, mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Eu sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor De esquecer Esquecer O seu amor Baby, não consigo Esquecer O seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Tchau, 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 tchau Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Te amo Perto de você Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh, amor Eu te amo I love Só eu sei como eu te amo Te amo Tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim não mudar É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh, amor I love Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio enche um oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do mesmo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Você voltar pra mim Oh, 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 oh Ye, ye, ye Voltar pra mim Você voltar pra mim Você voltar pra mim Eu me lembro tanto de nós dois Tão apaixonados Fazendo planos pra depois Mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim Ainda não me toquei Se aquele beijo era mesmo o fim Até agora não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo, meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala, por favor Se você vai me procurar Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo, meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala, por favor 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 Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo, meu amor Se continua, meu amor Se continua em sua lembrança Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala, por favor Me fala, por favor Por favor, me fala Fala, por favor Me fala, por favor É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar E te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras Quantas loucuras eu já fiz Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade Felicidade Dessa saudade Dessa saudade que invade A minha vida De sofrer e te amar E te amar Felicidade 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 Seu amor Seu amor É o meu É o meu É o meu Minha luz Seu amor É o meu É o seu amor É o meu É o meu É o meu É o meu Outra vez aqui De frente pra você Querendo te falar Outra vez aqui De peito aberto, alma transparente Uma verdade em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente E a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo, temendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes A gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente E a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo, temendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O Deus volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vem, eu não vejo saída E todos os conflitos da terra 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 Queria uma noite de prazer Pra aliviar a dor da solidão E de repente E de repente alguém lembrou você Só fez mais uma vez Eu disse não Procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir E não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro, eu nunca andei ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração Na pele o desejo a me pedir Pra mergulhar Pra mergulhar de vez Nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora, mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Foi uma explosão dentro de mim Juro, eu nunca andei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em memória Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em memória Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração Na pele o desejo a me pedir Pra mergulhar Pra mergulhar de vez Nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora, mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro, eu nunca andei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em memória Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em memória Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em memória Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não basta negar Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter Você, então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme, de ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Conta a verdade Se tem saudade Se tem saudade Se tem saudade Pra que mistério Se liga Numa boa Fala sério Fala sério Diz que tudo não passou de brincadeira Diz pra mim se foi de coração E que disse aquelas coisas Todas daquela maneira Todas daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não, não, não dá mais vontade nem de respirar Não, 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 não Quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não se lembra quantas vezes rimos juntos Ao discutirmos por milhões de assuntos As vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar só fez acontecer O que tá rolando Conta a verdade Se ainda tem saudade Para com esse mistério Uma, 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 uma Fala sério Conta a verdade Se ainda tem saudade Para com esse mistério Uma, uma, uma Fala sério Fala sério Canta aquela música Eu te proponho Diz que foi pra mim que você fez Ou você me deixa viajar Pra sempre nesse sonho Ou então me mata de uma vez Não, não, não dá mais vontade nem de respirar Não, 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 não Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Fala sério. Sei que sou assim Intransigente, complicado, até demais Sei que sou assim Cabeçadura, tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito, tem te entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender Pra me entender comigo De você De você De você De você De você Deixa eu sentir De você De você De você Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais Sei que sou assim, cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Tente entender, que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é de mais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é de mais Vai longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai onde a dor se esconde Vai que a felicidade Deve ser apenas o lugar Faz, que desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente, tanta gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, segue o horizonte